Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês um momento de brincadeira da Nicole. Ser criança é bom demais, né? Então, bora brincar! O que você tá fazendo aí, filha? Bolo! Tá fazendo bolo? Biscoito também. Hum, biscoitinho também? Sim. Hum! Ficou o bolo. Hum! Ficou o bolo. Você já colocou todos os ingredientes aí? Sim. O que tem aí nesse ingrediente? Trigo. Trigo. E massa. Trigo e? E massa. Trigo e massa. É, tá bom. Não tem ovos não nesse bolo? Tem. Leite, açúcar. Já botou tudo? Sim. Um pouquinho aqui, ó. Estourar tudo aqui também, ó. Aqui, ó. Hum. Deixa eu ver como é que tá ficando isso aí. Posso ver? Pode. Deixa eu ver como é que tá ficando isso aí. Olha, gente. Ela tá fazendo um bolo maravilhoso. Olha que delícia. Hum. Tá ficando bonito, hein? Depois que você terminar esse bolo, você vai ter que botar aí no forno, né? É. Olha, uma massa gigante. Você compra uma massa gigante, né? A massa gigante? Muita massa, né? Tem que ter força pra mexer isso aí. Mas você já é criança grande, né? Você é forte, né? Olha. O que você gosta de comer que deixa você forte? O que você comeu que deixou você forte? É. Comida. Comida? Hum. Deixa eu ver. Você comeu milho? Hum. E brócolis? Sim. Você adora milho e brócolis, né, filha? E por que que você tá dançando aí, hein? Você quer ir no banheiro fazer um pipi? Não, eu tô dançando porque eu tô fazendo bolo. Ah, tá bom então. Então eu me enganei, né? É. Olha a minha massa. Olha a minha massa. Olha, gente. Deixa eu ver. Olha essa massa de bolo. Tá muito linda. Agora, olha só o que que você vai fazer. Agora você vai colocar esse bolo aí no seu forno. Coloca o bolo aí. Ainda não? Ah, então tá bom. Aí, tá... Tá cru ainda? Tá. Mas tem que colocar no forno, né? Pra assar o bolo, pra ficar bem bonito? Olha. Ah, a frita ainda está com o óleo. Ah, tá. Essa massa aí tá parecendo massa de pastel, hein? Sim. É assim mesmo o seu bolo? Sim. Então tá bom. Ele vai ser grande. Ah, ele vai crescer ainda, né? Ele vai crescer. É a cabela dele, ó. Cabela. E a maçana, a maçana, assim, ó. Fica estourado assim, ó. Vou estourar antes. Vê. Mistura bem. Mistura bem, olha. Mistura bem, ó. Mistura bem, ó. Assim, ó. Fica bem... Bem gostosinho, ó. Olha, gente. E eu quero bem isso aqui, ó. O que é isso que você está colocando? Leite. Leite. Leite, ó. Entendi. E eu quero colher. Olha. Eu sou. O que você vai fazer agora? Vai colocar esse bolo aí no pratinho? Vai colocar no forno? Sim. Hum. Deixa eu amassar bem. Eu vou deixar o pratinho, ó. No forno dele, ó. Ó. Eu amassar bem, ó. Vou colocar no forno. Vai colocar no forno. Ó. Agora você tem que ligar o forno, né? Liga o forno. Aí como é que o reloginho faz pra gente esperar o bolo? Esse é o reloginho, filha? Você tá esperando o bolo ficar pronto? Tá? E se você pegar a sua varinha mágica pra esse bolo ficar pronto mais rápido, o que você acha? Sim. Vamos fazer uma mágica? Cadê a sua varinha? Sim. Aqui. Essa é a sua varinha mágica. Então, o que você vai falar pro bolo ficar pronto? É. Hum? O que a gente pode falar? Não sei. Ficar no forno. Sala Pim, Pim, Pim. Faça o bolo ficar pronto mais rápido, assim. Vamos ver? Ah! Olha! Tem um bolo muito lindo. Seu bolo ficou lindo. Filha! Olha, pessoal! Nicole! Olha o seu bolo, minha filha! Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa o bolo lá em cima. Vamos pegar uma faquinha? Cadê a sua faquinha? Vamos lá pegar a sua faquinha pra gente ver se esse bolo tá gostoso, hein? Vai lá pegar a faquinha. Procura aí a sua faquinha. Vê onde você colocou. Ah, tem uma faquinha em cima da sua pia aqui, ó. A gente nem viu, filho. Olha ali, ó. Uma faquinha e um garfo, ó. Depois a gente tem que arrumar essa baguncia, hein? Tem trigo pra tudo quanto é lado aí, hein? Hum, deixa eu ver a Nicole cortando esse bolo. Olha! Hum, que delícia! Nossa! Tem chocolate aí dentro? Sim. Meu Deus! Meu Deus! Tá vendo? Olha, gente! Seu bolo arrasou! Ah, eu quero um pedaço. Tá bom. Vou cortar. E vou dar um pedaço em uma vez. Tá bom? Tudo bem. Madinha. Cadê o meu pedaço? Aqui. Hum, deixa a mamãe comer. Hum, gente, ó. Muito bom. Tá uma delícia, gente. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Esse aqui, esse aqui. Não, pega. Cadê a sua bonequinha? Pega a Paty. A Paty, dá um pedacinho pra Paty. Paty, vamos descansar. Paty, vem provar o bolo da Nicole. O bolo mágico. Hum, cadê a Paty? Eu não tô vendo você, Paty. Você tá caindo aí? Tudo bem, Paty? Tudo bem. Gente, essa é a melhor amiga da Nicole. Nicole ama a Paty. Né, Paty? É. Eu adoro. Pim, 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 vai fazer ficar bem grande. De novo. Ué, você tá fazendo o bolo voltar? Dá um pedaço pra Paty, dá? Agora você já cortou o bolo. Eu acho que a mágica só funciona uma vez. Agora a próxima mágica só amanhã, né? Né? Você já fez aparecer um bolo e agora você já cortou. Hum, tá gostoso esse bolo? Tá. E você, Paty? Gostou do bolo? Eu adorei. Ah, que delícia. Me dá mais um pedaço, Nicole. Que gostoso. Vai lá. Agora você e a Paty vão dar tchau pros amiguinhos. Fala tchau, amiguinhos. Cadê o beijo? Beijo! Tchau, gente. Beijo. 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 Beijo.